Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salawatullahi wassalamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanim ila yamidin Amma ba'am Todo louvoro pertence a Allah subhanahu wa ta'ala Que é o Senhor dos mundos Aquele que através da sua graça Tornou possível a intuação desses qasait Como uma forma de reflexão Uma forma de exaltar Allah subhanahu wa ta'ala Uma vez que vincam a unicidade de Allah E afastam-nos da idolatria De misturar Allah subhanahu wa ta'ala com algo Os nossos irmãos ao escutarem os qasait Pelo menos tem Allah como o único Que deve ser exaltado E o único merecedor da adoração E isto ajuda-nos a fortificar nosso imã A direcionar todo tipo de pedido Todo tipo de preocupação a Allah subhanahu wa ta'ala É só Allah que merece ser mencionado tantas quantas foram as vezes Merece ser exaltado Em qualquer pedido Qualquer preocupação Pois ele é o dono da resolução De qualquer tipo de problemas Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala Para nos dar o taufique Para fortificar o nosso imã Dermos amor Criar a paz dentro dos nossos corações Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu ya Allah Allahu ya Allah Allahu ya Allah Allahu ya Allah Obrigado.